Muito bom dia a todos, vídeo bonitinho das no sul, manhã de domingo, eu estou no Nordeste, fraco nesse momento, bastante calor, temperatura da água fria, hoje nós temos ainda 19 graus, condição ativa no verão, mas também as plantas nossas famosas, as águas-vivas, não há nenhum incidente com a água-viva, e já estamos em janeiro, um ano bem melhor para este tipo de incidente, estamos bem tranquilos aí com relação às águas-vivas. As plantas de norte, fraca a moderada, dá para se manter com a sua liberta na colina, tem até alguém surfando aqui no deck do ar, a tranquiliza que dá para ficar se mantendo no pico, mas com a corrente arrastando, é possível ficar. Então nós temos hoje condições para as funções regulares, condições gerais, as ondas meio metro, com séries um pouco maior, a ondulação ainda segue de leste ao nordeste, com intervalo de ondulação em muitos segundos. Mais informações é comparado ao vivo, www.ondasdosul.com.br, vídeo boletim conta com apoio do web do seu Telecomunicações, pela tela do Sushi, escola de sul de primeira onda, também Eduardo Braga, Sérgio Bólicos, Ótulos, Lúter, e Vila Bonho, Brasil. Tela do Vila a todos, segundo boletim do ano, e até o boletim de amanhã.